STV-S1 Pro, essa marca está crescendo muito no mercado. Vou trazer para você nesse vídeo o aparelho funcionando, o review completo e como você faz para participar do sorteio que esse aparelho aqui pode ser seu. Então vem comigo nesse vídeo que tem muita coisa bacana para eu mostrar para você. E aí galera, beleza? Sou o Leon Base, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje vamos fazer o review completo S1 Pro. Essa marca vem crescendo bastante no mercado, é uma marca que vem desenvolvendo e melhorando cada vez mais o aparelho. Já tem algum review dele aqui um pouco mais antigo no canal, mas eles melhoraram, trouxeram bastante melhorias e eu resolvi atualizar esse vídeo e em parceria com a marca também está trazendo esse aparelho de sorteio para vocês. Então, sem enrolação, vamos abrir aqui a caixa do aparelho. Essa daqui é a box, é uma box robusta, é uma box grande. Ela é um pouco mais grossa, digamos assim, do que as boxes que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Ela possui 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, Wi-Fi dual-band, suporta alta resolução até 6K, conforme está aqui na caixa do aparelho e ela vem com Android 10, então você consegue estar baixando outros aplicativos nela também. Ela vem com o aplicativo próprio da marca, que é o aplicativo de TV e mais o aplicativo de streaming ali com a parte de filmes e séries de acesso livre e vitalício. Comprando essa box, você ganha de presente o aplicativo mobile de acesso livre. Então, vem junto na box, você pode baixar o aplicativo no celular e assistir com a mesma qualidade da box, os canais em alta definição no seu celular também. Ela é uma box, então, que possui duas entradas USB, entrada comum e entrada 3.0, entrada para cartão de memória também. Aqui na frente tem o visor, mas apenas com o LED indicativo da box ligada ou desligada. Se você tem interesse em adquirir essa box ou dentre várias outras, eletrônicos, acessórios, perfumes importados, o melhor site é no site da LB Store. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado. Clica lá, acessa depois e vê lá. Tem muita novidade, muita coisa bacana. Tem o botão do WhatsApp, se tiver dúvida, clica no WhatsApp, entra em contato com o vendedor. Tem link do grupo lá do WhatsApp também, que tem promoções, tem cupom de desconto. Então, clica no banner lá, entra no link e participa do grupo do WhatsApp da LB Store. É uma loja parceira do canal, é uma loja confiável. Você comprando na LB Store, você pode ter a certeza que você vai receber o produto na sua casa, vai receber muito bem embalado, testado, configurado, atualizado para você não se preocupar. Então, tem um pós-vendas também. Pesquisa lá, digita no Google aí, LB Store e dá uma olhada nos comentários, lá nas avaliações no Google. Então, é um site que, digamos assim, você tem a minha confiança, tá? Voltando para a box, então, depois do vídeo você acessa o site lá, tá? A parte de trás da box é que temos as entradas e conexões, né? As portas, né? Então, aqui temos a entrada de energia, né? Aqui, ó, 5 volts padrão. Entrada aí para a internet, né? Via Cabulan. Saída de imagem HDMI. Tem saída de áudio óptica também, para você ligar ela no home títico. E tem saída de áudio AV para a TV de tubo, tá? Eu vou mostrar esse aparelho na tela funcionando, porém, aqui no YouTube, né? Seguindo as políticas, aí a gente não pode mostrar, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar no site da LB Store, no link do produto, que está na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado também. clica no link, entra no site e vai dar lá na página do produto. Onde tem a descrição do produto, tem lá, clique para ver o aparelho funcionando. Ou clique para ver o funcionamento. Clicou ali, já vai dar na tela, você já vai ver o funcionamento completo do aparelho. Vai ver como que é a qualidade da imagem, velocidade de troca de canais, todos os conteúdos, todos os detalhes que você precisa saber e conhecer desse aparelho, você vai ver então lá. Então, depois do vídeo, clica ali e continua assistindo, que você vai ver o funcionamento. Vou te mostrar os acessórios agora e já já vou falar como que você faz para participar do sorteio desse aparelho. A gente está quase atingindo a nossa meta aí para esse ano, né? Que é de 20 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, clica no botão se inscrever, que é atingir uma meta 20 mil, já está acontecendo, já está acontecendo. Já estamos na cara do gol, então, para atingir os 20 mil inscritos, já está tendo alguns sorteios de boxe. Já tem um sorteio de um kit da AlphaPlay que está lá no Instagram da LB Store e essa maravilha aqui, eu já vou dizer para você como que faz para você participar desse sorteio. Aqui eu vou mostrar os acessórios, então, ele vem aqui com a fonte da alimentação. vem também cabo HDMI, vem também o controle e vem também o manual, manual aí todo em português para você. Então, vem junto, bem completinho. Comprou o aparelho, não tem erro, tá? A marca tem suporte via WhatsApp, então, se você precisar de qualquer coisa, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o WhatsApp próprio da marca, tem o aplicativo mobile, como eu já comentei. O controle, é um controle bem bacana, você consegue configurar os controles, ou melhor, os comandos da TV para controlar somente com o controle dele. Então, através dele, você consegue ligar e desligar a TV também, aumentar volume. Tem comando de voz no controle, essa tecla aqui é muito útil, né? Ajuda bastante. Clicou aqui, pediu o conteúdo, ou pediu abrir YouTube, abrir tal coisa, ele vai ou abre na tela, não precisa você ficar entrando, ou pesquisando, ou procurando. Quer digitar o nome de algum filme? Aperta a tecla de áudio, fala o nome do filme, ele já aparece. Então, é muito útil, tá? Vale a pena esse aparelho. E, claro, esse modelo que pode ser seu, parceria aí do canal, né? Dicas do Base com a marca. Então, se inscreve no canal, escreve aí nos comentários. Eu quero essa box, que agora eu vou dizer para você como que você faz para participar, então, do sorteio desse aparelho. Você vai acessar o Instagram, Dicas do Base, tá? Vou deixar o link para você na descrição do vídeo, ou pesquisa aí, Dicas do Base. Entra lá na foto oficial, lá no perfil tem a foto oficial, e tem as regras, né, embaixo. Então, para isso, né, você precisa ser inscrito aqui no canal também. Então, se inscreve aqui e entra lá no Instagram, né, e participa desse sorteio. O sorteio vai ser dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então, você pode ganhar um presentão de Natal aqui, meu aqui do canal, Dicas do Base. Você pode levar para casa essa box da STV. É uma box aí muito boa, evoluiu bastante. Tem bastante conteúdo já adicionados, né, no começo. Eu fiz um review aí, mas bem no comecinho que foi lançado, não tinha tantos conteúdos assim, melhoraram bastante, tem bastante coisa nova, bastante coisa bem bacana, vale a pena você conferir, tá? Então, acessa ali, vê o vídeo completo também, do funcionamento, para você ver como que ela funciona. E para você que gosta, né, desse sorteio, eu vou deixar para você, então, um vídeo aqui, né, de mais um sorteio que está rolando, mais um kit que bem bacana, clica no vídeo ali e acesse e confere. Valeu, galera, até mais. Fui!